Música Ex-promotora de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em Direito das Mulheres e presidente do Instituto Justiça de Saia, a advogada Gabriela Mansur se reuniu com parlamentares e representantes do meio jurídico na sala da Presidência do Parlamento. Depois, no plenarinho da Assembleia, fez uma palestra sobre o assunto. Nós temos altos índices de violência, apesar de termos a terceira melhor legislação do mundo de combate à violência contra a mulher, somos o quinto país que mais mata mulheres por sermos mulheres. Alguma coisa está errada, nós precisamos sempre conscientizar as sociedades desse problema, trazer projetos e iniciativas para o poder público e também engajar as empresas no combate à violência contra a mulher. Gabriela também falou sobre o que precisa ser feito para diminuir os casos de violência contra a mulher. Eu defendo muito a legislação mais rígida nos crimes de violência contra a mulher, penas mais altas, fim dos benefícios para esses casos de feminicídio, tentativa de feminicídio, estupros de vulnerável. É indispensável que nós tenhamos uma rigidez no processo penal e no cumprimento da pena e também em como essa pessoa que comete esses crimes fica durante o processo. Tem que ficar preso para evitar que outros crimes sejam cometidos e para mostrar que a lei é mais forte do que qualquer pessoa que não pode se valer de cargo, emprego, função, idade, poder hierárquico ou financeiro para abusar sexualmente de alguém contra a vontade dessa mulher. Responsáveis pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, As deputadas Ada De Luca e Marlene Fengler reforçaram a preocupação com a violência contra a mulher. Infelizmente preocupa e preocupa muito, né? Nós termos 50 mulheres assassinadas em Santa Catarina vítimas de feminicídio é no mínimo um absurdo, né? Porque nós somos um Estado extremamente desenvolvido em termos de educação, de economia e termos um dado desses é no mínimo preocupante. Vamos ver o que é que nós podemos ainda fazer, as novas gerações fazer. Eu acho que é um problema muito cultural. Temos que fazer, inclusive, uma que eu digo sempre na bancada feminina, né? Vamos fazer curso para o homem, sei lá, para ter esse ódio, essa raiva do coração. Com mais de 20 anos de experiência na defesa dos direitos das mulheres, Gabriela Mansur fez um relato sobre o projeto Justiceiras, desenvolvido pelo Instituto Justiça de Saia. O Justiceiras é um projeto que recebe denúncias de mulheres violentadas, vítimas de violência em todo o Brasil, inclusive internacionalmente. São brasileiras que sofrem violência no exterior e não sabem o que fazer. Nós recebemos essas denúncias por um número de WhatsApp, ou por um site, ou pelo próprio Instagram. E essas denúncias são encaminhadas para um grupo multidisciplinar, que é o que deveria ser feito no poder público. E esse grupo multidisciplinar, composto por psicólogas, assistentes sociais, advogadas médicas e uma rede de acolhimento, faz toda a análise do caso, os encaminhamentos necessários e as orientações para as vítimas que pedem ajuda. Durante o evento, foi anunciada a possibilidade de uma parceria entre o Instituto e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta casa tem projetos lindíssimos, como é o Observatório de Combate à Violência, que é o único no país. Nós temos a Procuradoria da Mulher, mas o Instituto Justiceiras, que a doutora Gabriela Mansur coordena, é mais um passo ligando a Procuradoria, ligando o Observatório, junto com a instituição que ela representa, que ela coordena, para fazer com que a justiça chegue àquela mulher que encara a violência e que precisa ser acompanhada juridicamente. Então, acho que a gente está dando passos para fazer com que aquilo que está na lei Maria da Penha previsto saia do papel, que é a rede de enfrentamento funcionando. Obrigada. 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 Obrigada.